A solteirona tá aí, a solteirona chegou A solteirona é gostosa, a solteirona é amor Quando ela chega na festa, ela chama atenção Mostrando seu rebolado, a solteirona é amor Vem, 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 vem dançar, vem curtir Vem, 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 a solteirona tá aí A solteirona tá aí Ela acabou de chegar A solteirona tá aí, a solteirona chegou A solteirona é gostosa, a solteirona é amor Quando ela chega na festa, ela chama atenção Mostrando seu rebolado, a solteirona é amor E vem, 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 vem dançar, vem curtir E vem, 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 a solteirona tá aí A solteirona tá aí A solteirona é amor A solteirona é amor A solteirona tá aí Ela acabou de chegar A solteirona é amor Contatos para shows 95337068 Bora curtir, menino Arrasta pra cima, meninos É porra, solteirona é amor Quem te arrocha? Eita, bebê Arrocha, menino Eu vou sair, eu vou beber Vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro O gosto é de dinheiro Eu vou sair, vou beber Vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro E o gosto é de dinheiro Já chamei a mulherada Hoje a peça é na piscina Muita cerveja gelada A galera entra no fim Todo mundo tá dançando Ao som do meu paredão Chegou o fim de semana Agora é só curtição Vou sair, vou beber Vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro E o gosto é de dinheiro Eu vou sair, vou beber Vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro E o gosto é de dinheiro Essa é a lei de André C.T., menino Sai e não gasta Empresário, empresário Eu vou sair, vou beber Vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro E o gosto é de dinheiro Eu vou sair, vou beber Vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro E o gosto é de dinheiro Eu já chamei a mulherada Hoje a peça é na piscina Muita cerveja gelada A galera entra no clima Todo mundo tá dançando Ao som do meu paredão Chegou o fim de semana Agora é só curtição Eu vou sair, vou beber Vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro E o gosto é de dinheiro Eu vou sair, vou beber Vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro E o gosto é de dinheiro Eu já saí, vou beber Vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro E o bolso cheio de dinheiro, eu vou sair, vou beber, vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro, e o bolso cheio de dinheiro Essa é a lei de bebezinho nas teclas, menino Doce Se liga aí, venha pra cá se balançar, você vai ver Que hoje o piseiro vai até amanhecer, nessa pegada faz você se envolver E vem pra cá mexer, se liga aí, venha pra cá se balançar, você vai ver Que hoje o piseiro vai até amanhecer, nessa pegada faz você se envolver E vem pra cá mexer, é curtição, é piseirão, é forrozão, fim de semana inteira E se quiser chegar pra cá mexer, dançar, se balançar, não fique de bobeira É piseirão, é curtição, é forrozão, fim de semana inteira E se quiser chegar pra cá mexer, dançar, se balançar, não fique de bobeira Se liga aí, venha pra cá se balançar, você vai ver Nesse piseiro vai até amanhecer, nessa pegada faz você se envolver Ou vem pra cá mexer, se liga aí, vem pra cá se balançar, você vai ver Nessa pegada faz você se envolver, hoje o piseiro vai até amanhecer E vem pra cá mexer, é curtição, é forrozão, é piseirão, fim de semana inteira E se quiser chegar pra cá se balançar, mexer, dançar, não fique de bobeira É curtição, é piseirão, é forrozão, fim de semana inteira E se quiser chegar pra cá se balançar, mexer, dançar, não fique de bobeira Chama menino Eita menino Essa vai pra galera massa porrozeira de Afrião e região Ela é massa vitória e homem Macumbeiro, 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 macumbeira Eu tô nem aí, eu tô nem aí, quero beber, me divertir Eu vou virar bicho do mar pra comer você tudinho Comi ele primeiro vai, comi ele primeiro vai, comi ele vem assim Macumbeiro, 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 macumbeira Macumbeiro, macumbeiro, macumbeira Macumbeiro, 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 macumbeira Escrivai, chama! Ai meu Deus Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu vou virar bicho do mar Pra comer vocês tudo Vou virar bicho do mar Pra comer vocês tudo Com o meu primeiro pai Com o meu primeiro pai Com o meu primeiro Manda um alusão pra galera do Atocadum da Moda, meu amigo Vitor Manda um alusão pro Cupim também Cupim CDs lá no Pau Dark do Piauí Não me fale o nome Depois de três dias de vaguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vê É forrozão pisar da boa Românticos Então, amor Pararé Então ap》